Esta é a décima edição do evento que sempre reúne os colecionadores da Cidade do Aço. Paulo César é um deles. Desta vez trouxe cinco veículos, todos da Volkswagen. O primeiro que ele nos apresentou é este Voyage, ano 1982. Foi do pai dele, que morreu há nove anos. Ele herdou e imediatamente restaurou o veículo. É o novo xodó. Entrou para a coleção que tem mais cinco carmanguinhas. Este é de 1970. Duas vezes por semana ele se dedica aos carros. Coisa de adolescente, que gostava do carro, mas que não tinha condição de comprar na época. E a gente foi passando o tempo e tal. Quando eu tive a oportunidade de comprar, comprei o primeiro e parei no quinto. Até hoje. A chuva do fim de semana dispersou um pouco o público, mas os amantes de carros antigos não deixaram de comparecer. Seis mil pessoas passaram por aqui. E quem veio gostou do que viu. Foram expostos 250 carros. A maioria de colecionadores de Volta Redonda. Uma novidade neste evento. Fica patente para nós de Volta Redonda que nós somos autossuficientes para fazer um evento só com acervo local. Ou na sua maioria com acervo local. E isso para nós é muito gratificante. Em meio aos conservadíssimos Fuscas, encontramos os famosos Mavericks e também este Dodge americano de 1950. Quem gosta de carros teve uma verdadeira aula de história. Eu estou começando a trabalhar com ele agora. Eu vim do Rio. Então agora estou trabalhando com ele aqui. Já tem um ano e pouco. E eu adoro trabalhar com os carros antigos. Maravilhoso. Sempre estive aqui. Agora estou participando.